Bem-vindos mais uma vez aos dias de jardim. O meu nome é Madalena Costa e vou estar convosco nesta bricoala de como fazer a manutenção dos seus móveis de jardim. Comigo tenho o Rui Santos, o Rui é colaborador da secção de pintura da loja da Amadora. Bem-vindo Rui, obrigada por estares aqui. Nós vamos fazer aqui um bocadinho a manutenção dos móveis de jardim. Temos três tipos de material diferente, temos madeira, PVC e ratã. E Rui, três tipos de materiais diferentes que requerem manutenções diferentes. Exatamente, antes de mais, obrigado. É um prazer estar aqui contigo e também com os nossos clientes lá em casa. Eu vou tentar desmistificar ao máximo esta questão de manutenção dos móveis de jardim. Parece algo muito complicado, mas é tudo muito simples e vamos aqui tentar mostrar ao cliente como fazer então a manutenção do mobiliário. Neste caso, temos aqui então o nosso móvel de PVC. A gente escolheu aqui uma cadeira e o intuito será sempre mostrar como fazer a manutenção do nosso móvel de PVC. Para isso, temos aqui este produto que é um limpador de PVC. Sim. O que é que isto vai fazer? Vai limpar toda a sujidade, inclusive aquela mais difícil. Para isso, o que é que nós precisamos? Precisamos do limpador e ainda um pano macio. Sim. Este, por exemplo, um pano de microfibras, todos conhecemos. E ainda uma esponja macia. Vamos usar sempre o lado menos abrasivo da esponja. Porquê? Porque o PVC é um material delicado, é um plástico, conhecemos todos como um plástico. Então, o ideal será sempre usar a parte menos abrasiva. Portanto, então, vamos começar. Aplicamos sempre o spray. Pronto. Aqui, aplicar o produto. Sim. E então, com a esponja, facilmente limpamos o nosso móvel de PVC. E toda a sujidade acaba por sair. Como tu vês, toda a sujidade acabou por sair e ficou a cadeira novamente limpinha, branquinha. Para facilitar, usamos depois um pano seco, macio, sem pelo e secamos então o móvel. E como vês, pronto, ficou perfeito, muito fácil. Sim. Agora, poderás-me fazer a questão. Então, e se houver manchas do desgaste, do sol, da chuva, etc? Sim. Nós temos também este produto, que não é um limpador, é um restaurador. Portanto, a marca aconselha sempre a fazer a primeira limpeza com o produto de limpeza e depois, a posteriori, utilizamos então este produto, que é para, no fundo, restaurar. Rui, deixa-me só mostrar mais lá para casa. O produto é assim, este restaurador de jardim, como tu estavas a dizer. E então, como é que se aplica? É, então, também é muito fácil. A gente utiliza sempre este pano macio. Vamos aplicar então o produto. Este produto, deixa-me dizer, que tem também um pouco de verniz na sua constituição. Portanto, vai devolver também um pouco do brilho ao plástico, caso ele tenha perdido então aquele brilho característico. Então, e depois facilmente aplicamos, sempre na mesma direção, em movimentos circulares, este produto, e ele volta a devolver o brilho ao nosso mobiliário de PVC. Certo. Pronto. E, no fundo, a nível de mobiliário de PVC, é isto. Como vejo, muito simples. Levanta só um bocadinho a cadeira para vermos um bocadinho a diferença. Para os nossos clientes conseguirem ver. Passa agora outra vez o pano, se faz favor, só para mostrar um bocadinho lá para casa melhor. Como é que passaste sempre nos mesmos movimentos circulares. Exato. Eu não sou canhoto, mas vou tentar fazer isto o mais natural possível. Pronto. Sempre em movimentos circulares, para que o produto, como tem uma base de verniz, possa ficar todo uniforme e o melhor possível. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Porque nós temos esta cadeira que é em cor branca, mas temos também, por exemplo, em cor verde. As cores aqui fazem alguma diferença ou podemos usar aos mesmos produtos? Não. A cor, neste caso, não tem qualquer diferença. Tanto podemos utilizar no branco, no verde, que são as cores mais comuns. Sim. E, para além disso, quando estes produtos já não funcionarem, os clientes poderão estar a questionar-se também, nós vendemos também tinta para mobiliário de PVC. Ou seja, pode ser uma questão estética, ou seja, estamos cansados do branco e queremos pôr uma tinta a ver. Claro, é legítimo. Sem problema nenhum. Legítimo. Ou então, para também esconder algumas mazelas que já não saiam com este tipo de produto. Ok. Sim. Sim. Pronto. E então, em relação aqui ao nosso mobiliário de PVC... É assim, super simples. Super simples. A gente consegue fazer em casa, assim, aplicar de forma simples. Exatamente. Então, eu agora vou colocar aqui embaixo. E passamos então para o ratão, é isso? Exatamente. Nós temos aqui esta mesa de apoio, mas se calhar usamos só aqui a tampa para exemplificar. Exato. É mais fácil. É mais simples. Também de mostrar. E para todos conseguirmos ver lá em casa. E outra vez, sim. Ok. Eu vou só colocar aqui este plásticozinho, que é para não fazermos aqui. Deixa-me ajudar-te. Sim. Isto é um plástico que se pode utilizar aqui também para proteger um bocadinho a superfície. Exatamente. Vamos só aqui desdobrar um pouco. Desdobrar aqui. Como vamos aplicar um verniz, é bom também fazermos sempre a preparação do local onde vamos trabalhar. Sim. Por isso, utilizamos estes plásticos, que é para não sujar o chão ou os móveis em qual estamos a fazer este trabalho. Sim. Então, passando aqui ao ratã. Ratã, o que é que é o ratã? São fibras naturais. Não sei se sabes o ratã como é que é feito. Não, por acaso, mas vais me dizer. Exato. O ratã é feito a partir da fibra da palmeira. Existe outro tipo de fibra natural. Não o ratã, mas o vinho. Também é muito comum vermos nos nossos imobiliários de jardim. Certo. Portanto, vamos então aqui explicar ao cliente como é que podemos fazer a manutenção do ratã e também tratar possíveis problemas que possam adivir da utilização. Sim, até a mim, por acaso, colocam uma questão e é mais comum de quando começa assim a desfiar o ratã, o que é que nós podemos fazer, se há aqui alguma forma de corrigir isso? Exato, mas é uma ótima questão. Então, este por acaso não está porque é novo, mas vamos imaginar que este ratã tinha aqui, então, a fibra desfiada. Sim. O que é que poderíamos fazer? Muito fácil. Com uma tesoura ou um pequeno x-hato, cortamos então a fibra que já está deslaçada. Certo. E depois, a posteriori, o que é que vamos fazer que vai funcionar, grosso modo, como uma cola? Este verniz, que pode ser aplicado tanto no interior como no exterior, isto vai fazer com que as fibras voltem a ficar agregadas. Ok? Para além disso, vai então também proteger contra a chuva e contra o sol, contra a intempéria. Certo, sim. Ok? Então, eu vou posar aqui o nosso móvel de ratã e vou exemplificar, para que os nossos clientes lá em casa também possam ver, como é que fazemos então a aplicação de um verniz. Sim. Deixa-me só dizer. Força-me. Eu escolhi em spray, porquê? Porque o spray tem sempre um acabamento mais uniforme e como queremos manter o mais possível o aspecto dos nossos móveis, eu escolhi então fazer a aplicação em spray. Pronto. Então, primeiro passo e é um dos problemas mais comuns que nos chegam à secção de pintura, é a preparação. Ok? Então, eu aconselho sempre a fazer a agitação da lata pelo menos um minuto. Ou seja, a gente faz a agitação do spray, isto porquê? Para homogeneizar o produto o mais possível. Sim, já tem um. Ok? Portanto, fazemos bem a homogeneização do produto e então, à posteriori, vamos fazer a aplicação. Uma dica lá para casa, sempre que queremos fazer a aplicação deste spray, nunca vamos fazer a primeira aplicação em cima do móvel. Ou seja, abrimos sempre o leque como se fosse uma pistola, fora do móvel e depois uniformemente vamos andando para a esquerda, neste caso, para que fique o mais uniforme possível. Ok? Então, eu vou exemplificar aqui um bocadinho. Sim, até é engraçado dizer-se isso porque as pessoas assim que abrem é automático começar logo a clicar. Exatamente. O senso comum, o mais fácil seria o fazer assim. Exatamente, sim. Mas neste caso, um truque será sempre a gente, então, abrir o leque, ok? E então, vamos fazer... Deixa eu só puxar aqui só para se for possível melhor. Então, fazemos sempre a aplicação desta forma homogênea. Só aqui mais um pouco. Pode ser. Pronto. Outra dica importante. Não vale a pena querermos que com a primeira de mão o trabalho fique pronto. Isso é um erro muito comum, que também temos tendência a fazer. A chave da aplicação de um verniz é sempre fazer várias camadas e finas. Porquê? A maior parte destes produtos tem base de solvente e tem tendência, quando há capas muito grossas, a amarelecer. Fica feio. Então, é preferível nós fazermos sempre a aplicação de uma camada fininha e várias. Ok? Sim. Portanto, como veem, muito simples também, nada mais complicado que isto. E outra dica, porque às vezes o cliente na loja também refere que o spray por vezes espirra e que pode danificar e estragar um trabalho. Sim. Uma dica que eu dou sempre é ter um paninho com acetona de maneira a que vamos regularmente limpando o bico. Sim. E então, nunca há o risco de entupir e o leque sai sempre uniforme. Ok. Diz-me uma coisa, o que eu estava a dizer das várias aplicações. Mais ou menos quanto tempo entre cada aplicação? Portanto, agora deste esta de spray, vamos imaginar que tinhas que dar a segunda. Quanto tempo é que seria para essa aplicação? Essa é outra questão muito importante, porque este tipo de produtos tem sempre três timings diferentes. Um, é o tempo de seco ao toque. Sim. Este verniz em spray é rápido a secar ao toque, mais ou menos 30 minutos, mas para aplicar a segunda camada, vamos considerar aí 4 a 6 horas, mais ou menos. Ok? E depois, ainda existe o tempo de cura do produto, que é o que dá resistência efetiva, tanto à abrasão, à utilização, como à intempérie. Portanto, é importante respeitar estes três tempos diferentes para que o nosso trabalho fique perfeito e que consiga perpetuar os móveis o mais possível no tempo. Certo, Rui, vamos voltar só um bocadinho atrás, porque já recebemos aqui uma questão. Diz a quem nos vê lá em casa que podem colocar as vossas questões. Está bem, nós estamos aqui para responder-lhe. O Rui vai ajudar nisso. A Dona Ana Ramalho pergunta, boa tarde, tenho móveis de jardim em resina antracite, o produto para o IPC é adequado, não estraga a cor? Não, é um produto adequado, não é um produto abrasivo, portanto, não vai ter qualquer influência na cor, portanto, serve perfeitamente também para os móveis de resina. Deixa-me dizer que, muitas das vezes, este tipo de mobiliário não é só de resina, não é só de PVC, tem também fixações em metal, estou-me a lembrar, por exemplo, de cadeiras que possam ter os apoios em metal. Sim, por exemplo. Este tipo de produto também faz a limpeza no metal, não só no plástico, na resina, mas também no metal. Portanto, não é um produto abrasivo, lá em casa podem perfeitamente aplicar este produto também na resina e nos metais. Deixa-me só esclarecer uma coisa lá para casa, Rui, tu não estás a usar luvas em nada aqui que aplicaste, portanto, não há problema em os clientes também não utilizarem luvas nestes artigos, certo? Não. Quem se sentir confortável lá em casa pode usar perfeitamente umas luvas, mas este tipo de produtos não são produtos corrosivos, portanto, eu gosto de sentir o topo do produto, mas quem lá em casa se sentir mais confortável a usar luvas, usa as luvas, mas se não usar também não é por aí, não vai, a não ser que haja alguma reação alérgica e convém provê-se. E aí sim, é diferente. Mas claro, e também é difícil prever isso, mas a nível de ser um produto corrosivo estamos perfeitamente à vontade. Sim. E uma coisa, só para satisfazer aqui a minha curiosidade, porque nós utilizámos aqui este produto em ratã, nós, por exemplo, na secção do jardim temos algumas coberturas que se pode aplicar depois também para proteger aqui um bocadinho o biliário. Sim. Ao utilizar isto, podemos não utilizar a cobertura ou convém sempre utilizar algum plástico para cobrir? É assim, quando vamos guardar o imobiliário, quando acaba a época do verão, é conveniente colocar uma cobertura, porque embora isto dê resistência à intempérie, é sempre preferível a gente colocar as coberturas, que temos à venda na tua secção, e é sempre preferível. Uma coisa não invalida a outra. É bom fazer este tipo de manutenção, porque para além de resistência à intempérie, também evita que a própria fibra vá deslaçando, mas aconselho sempre o cliente, quando vai guardar o material, que o faça então com aquelas capas apropriadas que nós temos. Certo. Sim. Pronto. Então, aqui em relação à fibra natural, também já vimos, pronto, ele ficou com este aspecto um pouco mais brilhante, porque o verniz é brilhante. Quem não gostar deste aspecto, temos outro tipo de acabamentos, temos o brilhante, e esta é uma pergunta que me fazem todos os dias, o brilhante é brilhante, depois temos o acabamento acetinado, que é o meio brilho, e temos o mate, que não tem brilho nenhum. Ok. Portanto, dá para todos os gostos. Dá para todos os gostos. Quem não gostar do brilhante, pode aplicar o mate, quem não gostar de tanto brilho, aplica o meio brilho e pronto. Sim. Dá para todo o gosto. Portanto, peço-te só aí ajuda e coloques desse lado. E então, vamos passar ao nosso tipo de mobiliário de madeira. Que é talvez o que suscita mais perguntas e vamos desmistificar aqui um bocadinho, não é? Exatamente. Eu tenho a certeza que será este que suscita mais dúvidas e que os nossos clientes lá em casa também vão gostar de ouvir. Sim. Então, mobiliário de madeira. Em primeiro lugar, a maioria das vezes, o tipo de madeira que é usada é a teca. Daí que até os produtos que se podem usar para aplicar aqui têm o nome da óleo teca. E estas madeiras, as madeiras exóticas, são usadas porquê? Porque já têm uma resistência natural muito maior à intempéries, são madeiras muito mais rígidas, são madeiras mais nobres e então já por si só conferem uma resistência maior. Sim. No entanto, com o tempo, todos nós já vimos a madeira que começa a ficar com aquele aspecto de grisalho. Exatamente. Perder a cor. Sim. E às vezes até, quando se descura este tipo de tratamento, a madeira até pode fissurar. Sim. Pronto. Em casos extremos, acaba por... Nos casos extremos, quando não cuidamos do móvel, ele vai acabar a madeira por fissurar e não é isso que se pretende. Então, aqui vamos rapidamente ajudar os nossos clientes a fazer a manutenção e a evitar que isso aconteça. Certo, sim. Para termos um móvel bonito agora para o verão. Então, o que é que... Primeiro passo, o que fazer? Sempre preparar a superfície. É uma pergunta que me fazem também todos os dias na secção, que é, Rui, preciso de lixar... E como é que eu faço isso? E como é que eu faço isso? É sempre preferível lixar. Porquê? Porque este tipo de produtos que vamos usar aqui para tratar o nosso móvel, a maioria deles são impregnantes da madeira. Ou seja, eles vão trabalhar dentro do por da madeira e não uma capa, como foi o verniz. Sim. Então, como fazer isso? Temos produtos, por acaso eu não trouxe para aqui, temos produtos que funcionam como um decapante que vão ajudar quimicamente a remover o produto que está na madeira, que seja de aplicações antigas, ou podemos fazer mecanicamente com uma lixa, um taco de lixa de grão fino, também para não arranhar demasiada madeira, que não é isso que se pretende. Portanto, eu vou começar por lixar aqui suavemente o nosso móvel para abrir aqui a madeira. E antes de te deixar também avançar, deixa-me fazer-te uma questão ainda relacionada com o ratão. Sim. Aqui uma cliente pergunta, para dar esse spray no ratão é necessário fazer em toda a peça ou apenas no local que está pior? Não, é conveniente fazer em toda a peça. Porquê? Para dar um aspecto uniforme. E mais a mais, neste verniz que eu apliquei que tem brilho, se aplicarmos só no local onde tem a fibra a deslaçar, depois vai-se notar diferença visualmente. Então eu aconselho sempre a dar de uma maneira uniforme e até porque garante também uma maior resistência em tempero. Ok. Ok? Sim. Pronto, continua. Desculpa ter lido-me rompido. Nada, agora. Então, eu vou lixar aqui de uma forma só. Não vou lixar o móvel todo, porque também o intuito é só o nosso cliente perceber como fazer. Pronto. Após a lixagem aqui da madeira, o que é que vamos fazer? Neste caso da madeira, como vamos usar óleos e podemos usar velaturas também, podemos limpar a madeira sempre com um pouquinho de diluente. Eu vou-te pedir só que me passe aí esse diluente sintético, por favor. É este aqui, assim. Muito obrigado. Por favor. E então, o que vamos fazer? em beber o pano um pouquinho em diluente. que vai ajudar também, não só a limpar o pó, mas a retirar algum resíduo que esteja ainda na madeira. Temos aqui outra questão e agora relacionado também aqui com o lixar a madeira. Perguntam aqui, em relação a vasos de madeira, boa tarde, pode ser aplicado em vasos de plantas para ficarem de cara lavada e mais protegidos também? Pode ser aplicado, pode e deve ser aplicado em vasos de madeira. Ok. Ok. Continua então. Vou continuar. Pronto. Então, agora eu escolhi aqui este produto. Desculpa lá, Magdalena. Desculpa. Se não te importares. Este. Pronto. Este produto é um oleoteca, que estava a reparar há bocado. E o que é que este produto vai fazer? Este produto, para além de hidratar a madeira, vai também conferir hidrorrepelência à madeira. Isto parece um palavrão e não é nada mais, nada menos do que garantir que a madeira repila a água. Ok? Ou seja, quando chover, a madeira já não vai embeber, sob pena, depois da madeira ficar apodrecida. Pois, exatamente, era isso que eu tinha que dizer, porque associa sempre à água na madeira e depois acaba por danificar. Exatamente. Portanto, este produto, para além de embelezar o nosso móvel, neste caso a mesa, vai também ajudar... Isto agora, só abrir aqui... vai ajudar também a que ele se perpetue no tempo. Pronto. Então, temos aqui o nosso oleoteca. Eu ainda gostaria, de lá para casa, mostrar aqui estes dois tipos de trincha, porque os nossos clientes também, por vezes, surgem dúvidas a nível de qual pincel utilizar. Exatamente, era isso que eu te ia questionar também. Porque, aparentemente, são duas trinchas, não tenho nada mais, mas a diferença está aqui no tipo de cerdas. Isto é um tipo de cerda natural que vai reagir quando for usada com um diluente. Ou seja, eu faço a aplicação de um produto de base solvente, ou seja, de diluente, quando vou fazer a limpeza, se misturar no diluente, ele vai começar a perder o pelo. Não é isso que se pretende. Portanto, sempre que for produtos de base solvente e, principalmente, nas madeiras, eu aconselho sempre esta trincha. Certo. Estamos perfeitamente à vontade, lavando uma, duas vezes, o pelo está cá sempre e... Maravilhoso para aplicar aqui o nosso produto. Então, eu vou começar por aplicar o produto. Vou aproveitar lá para casa, porque as nossas trinchas também têm uma ergonomia interessante. E isto pega-se sempre desta maneira. Ou seja, tem aqui este buraquinho, onde a gente consegue colocar o polegar, aqui o resto dos dedos, molhamos no nosso óleo e vamos fazer a aplicação, então, sempre no sentido do veio da madeira. Ok? Como tu vês, Madalena, isto é super simples. A madeira vai embeber este produto e, então, para além de, já se nota aqui a diferença de um para o outro, de embolizar a madeira, também vai preparar o nosso móvel para aproveitar o verão da melhor maneira. E, seguindo esse teu raciocínio, chegaram mais questões. Estão a perguntar aqui se devemos fazer este tipo de proteção a partir do primeiro dia. Logo assim que, pronto, que começamos a utilizar e a madeira, pronto, é exposta também a ambientes e a fatores externos. É assim, os nossos móveis, eles já vêm com um tratamento de fábrica. Portanto, a madeira não vem em cru. Sim. Portanto, se quiserem fazer o tratamento, melhor. Mas, se não fizerem, também não há grande problema porque a madeira não vem em cru. Por isso, também, reserva ao cliente a opção de o fazer ou não. Agora, quando começamos a notar que o nosso móvel começa a perder a cor, começa a ficar com aquele aspecto de grisalho, que a madeira está ressequida, então, aí sim... É o sinal. Aí é o sinal e é conveniente mesmo fazer o tratamento porque, se não, corremos o risco da madeira até fissurar. Ok. E antes, deixa-me prosseguir, deixa-me questionar-te mais uma vez. A senhora Andréia Ferreira pergunta aqui. Queria um conjunto de refeição, viu-me totalmente em madeira e com madeira em metal, mas ele vai estar sempre no exterior. Qual é que será o melhor a nível aqui de manutenção? Ok. O mais fácil será sempre aplicar um oleoteca, ok? Porque ele vai garantir a resistência à intempéria e é o mais fácil do cliente aplicar. Mas, se efetivamente a mesa tiver muita utilização, se comer ela todos os dias, se houver sempre pratos, por exemplo, na mesa, copos e etc., eu aconselho então a fazer a aplicação de um verniz. Porquê? Porque o verniz é um produto que é mais resistente à abrasão. Para além de ter menos manutenção, nós não damos vernizes todos os dias, com o oleoteca, aliás, deixa-me só dizer, e aproveitando esta deixa, que o oleoteca deve ser sempre feita a aplicação no início do verão, quando vamos utilizar os móveis, e no final, quando vamos pôr as capas para guardar o móvel. Para garantir também que a madeira está hidratada e que não fica resseguida também durante o inverno. Agora, voltando um bocadinho atrás à questão do verniz. O verniz, como é um produto mais resistente, tem uma longevidade maior. Portanto, quem não quer estar a ter este trabalho de aplicar antes e depois do verão este tipo de produto, apesar de ser mais fácil, pode perfeitamente aplicar um verniz, com cor ou não. Isso depois também reserva ao cliente, porque os vernizes, muitos deles têm cor, e podemos aproveitar, não que estamos cansados desta cor teca, queremos dar uma cor de nogueira, porque fica mais bonito, fica melhor com a nossa decoração, podemos então aplicar um verniz e ele então vai dar mais longevidade e fica mais resistente depois à utilização. Sim, e falaste já várias vezes das fissuras da madeira, chegou-nos também uma questão do cliente, como é que se depois tratam essas fissuras se acontecer, qual é a solução? Exatamente, boa pergunta também. Então é assim, também é muito fácil. Quando a madeira acaba por fissurar, nós, por acaso eu não trouxe aqui, mas temos uns betumes, uma pasta de madeira, que dá para interior e para exterior. Ou seja, como é que se processa? Imaginando que tínhamos aqui uma fissura, eu facilmente com o betume e com uma espátula, aplicava com a espátula o betume, deixava secar e com uma lixa fazia então depois a uniformização da superfície. A posteriori, depois podemos aplicar então o oleoteca, o verniz, etc. Só para terminar esse tema e para dizer lá para casa, os betumes dificilmente nós vamos encontrar a tonalidade perfeita para a madeira. Portanto, é natural, para queremos fazer um disfarce perfeitinho, que tenhamos que escurecer ligeiramente o móvel. Certo. Porque nunca, é quase impossível acertarmos com a cor e que o betume fique imperceptível. Portanto, é como digo, aplicar o betume, depois temos a opção do óleo ou então o verniz e a madeira fica outra vez. E já que estamos a falar aqui de aplicar aqui produtos na madeira, o senhor Nuno Marques pergunta se altera a cor da madeira. Algum destes artigos altera a cor da madeira? Pode alterar ou não. Neste caso, este oleoteca que eu escolhi aqui não tem cor, portanto, ele não vai alterar o aspecto da madeira. No entanto, aí desse lado, temos um naquela lata maior aí por baixo. Se fizeres o favor de mostrar lá para casa. Sim. Esse oleoteca da nossa marca Luxense, esse já vai dar um bocadinho de cor à madeira e já poderá alterar a tonalidade. Ok. Serve também ainda, quando há manchas de desgaste a nível de cor, esse produto vai ajudar a atenuar essas manchas. Certo. Portanto, é também adequado. Quando existe já uma mancha muito grande de cor, em vez de aplicarmos um oleoteca em color, fazemos então a aplicação de um oleoteca com um bocadinho de cor. Sim. E em termos de aplicação, o Sr. Rui Bastos pergunta quando é que devemos tratar da madeira, antes ou depois do verão? Tu há bocado referiste que era melhor antes do verão e depois no fim, quando fomos guardar. É essa a tua opinião também? Certo. É sempre preferível fazer antes e depois. Porque assim garantimos sempre que estamos a fazer o certo. Ok? Sim. E mais uma questão. O Sr. Pedro Arraes pergunta, é possível aplicar o oleoteca em madeira exterior com verniz gasto? Sim e não. Não, mas preferencialmente não. Porquê? Quando nós temos um verniz gasto, o que vai acontecer é que a madeira vai ter diferentes graus de absorção. Ou seja, onde ainda tem mais verniz, ela está mais impremiabilizada. Portanto, o produto não vai penetrar a madeira. Certo. E nas zonas onde já está mais gasto, o produto vai impregnar mais facilmente a madeira. Portanto, para ter uma absorção uniforme, eu aconselho sempre a passar uma lixazinha para ele ficar uniforme e depois então fazer a aplicação. Está bem? Sim. Claro que, como já é um verniz mais antigo, não vai correr o risco do verniz não agarrar e andar aqui a tentar pincelar e deslizar e o produto não agarrar, isso não vai acontecer. No entanto, pode ficar com algumas manchas e principalmente se for um verniz de cor. Portanto, de todo, eu aconselho sempre a fazer uma lixagem primeiro, preparar a superfície e depois então aplicar o produto. Certo. Vamos então prosseguir. Vamos prosseguir então. Aqui o óleo teca e deixa-me só terminar este tema dizendo que é importante o teor de umidade que a madeira tem. Porquê? Isto, até do senso comum, até pelo nome, um óleo é uma gordura. Portanto, uma gordura nunca se mistura com água. E o que é que acontece? Este produto tem que ir para dentro do por da madeira. Se a madeira estiver saturada com água, este produto não vai penetrar a madeira como deveria ser. Então, é sempre preferível, mesmo que a gente note que a madeira está um pouco úmida, secar primeiro a madeira e depois então fazer a aplicação deste tipo de produto. Que é para o produto ter a durabilidade que é expectável. Porque se isso não acontecer, eu vou aplicar o produto, ele vai só ficar aqui à superfície. com o sol, com a chuva, rapidamente ele vai ser desintegrado, digamos assim. Isto também é uma boa deixa para o resto dos produtos que eu trouxe aqui para aplicarmos na nossa madeira. Porque muitas vezes na secção me perguntam em relação às pérgolas. Exatamente, eu ia tocar nesse assunto. Estamos aqui a ver uma mesa assim deste género, falámos em imobiliário, mas também temos pérgolas e abrigos, por exemplo. E nesses casos, como é que se soluciona? Certo. Eu começo sempre, quando aconselho o cliente, também pelo teor de umidade que a madeira tem. Tu, e a da tua secção, bem sabes que tanto os abrigos como as pérgolas, quando são novos, a gente sente que a madeira ainda está um pouco úmida. Nota-se que a madeira é verde, digamos assim. Sim, exatamente. Quando assim é, eu não aconselho a colocar um verniz. Porquê? Porque um verniz, depois de aplicado, como ele trabalha fora da madeira e forma uma camada rígida, porque a finalidade do produto é dar resistência à abrasão, quando a madeira secar, ele não vai acompanhar a dilatação da madeira e então rapidamente vai estalar. Portanto, nesse tipo de situações, eu aconselho sempre a colocar ou uma velatura, nome técnico protetor de madeira, ou um oleoteca. Portanto, para abrigos ou pérgolas, eu aconselho sempre o cliente a fazer a aplicação de uma velatura. Depois, por acaso não temos aqui, mas digo já lá para casa, temos velaturas de várias cores, várias normalidades, tanto de madeira, pode ser carvalho, pode ser pinho da Califórnia, pode ser nogueira, que dão outro aspecto também à madeira e à proteção. E temos também cores verde, está muito na moda ver aquelas paletes verdes, vermelhas. Pronto, e isso também é uma velatura, mas com uma cor diferente. Portanto, nesse caso, e até voltando um bocadinho atrás, as paletes também é um bom exemplo, porque as paletes, também quando são novas, aquele cheiro é novo, também não convém vernizá-las logo, porque senão, quando expostas ao exterior, ela depois vai dilatar e contrair e muito provavelmente vai acontecer que estala o verniz. Então, nesses casos, aplicamos sempre uma velatura ou um protetor de exterior. Portanto, e agora avançando um bocadinho, para além da velatura, podemos então aplicar os vernizes de exterior quando é necessária uma maior resistência à abrasão. Estou-me aqui a lembrar, por exemplo, daqui um banco de jardim, por exemplo, quando temos crianças no jardim, estão sempre a saltar, utilizam muito e sobem e vão lá para cima, etc. O mais indicado, então, será sempre aplicar um verniz, incolor ou não, isso depois também reserva ao cliente, depois também é um bocadinho a gosto, mas sempre um verniz e sempre duas camadas, sempre. Pode dar três, se quiser uma maior resistência, mas sempre duas camadas. Pode ser um verniz aquoso ou sintético. O sintético é um bocadinho menos amigo do ambiente, e agora este tema está um bocadinho na moda, mas a nível de performance é um pouco superior. Os vernizes de base aquosa são mais amigos do ambiente, secam muito mais depressa, mas a nível depois de resistência são um bocadinho inferiores. Portanto, teremos que fazer uma manutenção mais periodicamente. Dizendo só para terminar, e estava-me aqui a lembrar de outra situação, por exemplo, de um poste de jardim. Sim, eu ia-te colocar essa questão até porque nos postes, e nós também vendemos na secção de jardim, depois temos as respectivas bases para colocar no solo. Como são materiais diferentes, faz alguma diferença? Como é que fazemos aí essa gestão? Certo. Então, quando nós temos, por exemplo, um poste de uma pérgola, ou qualquer poste que vá fazer um suporte que tenha que ser enterrado, todos estes produtos que eu estive a falar não fazem a impermeabilização total da madeira. Portanto, é sempre preferível quando o produto, quando a madeira vai ser enterrada, de aplicar um impermeabilizante. um produto de borracha, tecnicamente chama-se uma borracha acrílica, que vai selar completamente a madeira, que permite que ela seja enterrada e que por ali não passe água nenhuma. E então, daí para cima, ou seja, do solo para cima, já podemos aplicar então estes produtos que eu estive aqui a falar. Ok. Então, nessa linha de raciocínio, por exemplo, no caso das floreiras de madeira, que nós colocamos plantas que têm de ser regadas, esse impermeabilizar da madeira também pode ser aplicado. Pode e deve ser aplicado. Estou-me a lembrar que muitas das vezes temos as floreiras num espaço contigo a uma fachada, podemos ter, por exemplo, num terraço em que embaixo existe uma divisão e então, é de todo imperativo, aplicarmos um impermeabilizante para garantir que a água, porque as plantas necessitam de água todos os dias, que a água não passe. Portanto, nós fazendo esta aplicação destes produtos por fora e garantindo uma resistência à intempérie, não estamos a impermeabilizar totalmente a madeira. Portanto, quando há essa necessidade de regar todos os dias, por dentro, este tipo de produtos não é suficiente. Portanto, convém fazer essa aplicação com uma borracha acrílica e aí já fica completamente estanque, já podemos regar à vontade que não há o risco de a água vazar e depois danificarmos a fachada ou a divisão que temos por baixo. Chegou-nos aqui mais uma questão, até em relação à oleoteca. Existe a possibilidade de aplicar o oleoteca, mas em spray? Existe a opção de aplicar o oleoteca em spray. É uma ótima questão. E nesse caso, a durabilidade é a mesma quando aplicamos em pincel? A durabilidade é exatamente a mesma porque o produto é exatamente o mesmo. A maneira de aplicar é que é um bocadinho diferente. No entanto, é conveniente, apesar de fazermos a aplicação em spray, termos sempre uma trincha para que tanto o excesso consigamos uniformizar a aplicação do produto, como com a trincha carregar mais no produto para que ele vá para dentro do por da madeira. Portanto, apesar da aplicação do oleoteca ser feita em spray, é conveniente ter sempre uma trincha para que nós consigamos carregar bem no produto para que a madeira vá embeber o óleo. No entanto, a nível de durabilidade, é exatamente a mesma. Quem se sentir mais à vontade em aplicar com o spray, perfeito. Sim. E deixa-me desmistificar aqui uma questão que me perguntam muito também, porque muitas das nossas madeiras vêm tratadas com o tratamento de autoclave e depois vêm com algumas manchas verdeadas, digamos assim. E muitos clientes perguntam-me se isso é sinal, se é um mau sinal para a madeira, mas eu sei que não é mau sinal. Então, o sinal é o contrário, é um sinal positivo. Exatamente. É bom sinal porque a madeira vem tratada e esse tonalidade verde, o que é que é isso? Isso é um inseticida. É um produto que vai evitar que a madeira ganhe o bichinho da madeira, que nós conhecemos com os buraquinhos. Exatamente. Ou seja, essa tonalidade verde, há muitas pessoas que não gostam, mas é essencial para que a madeira não apodreça com fungos e não seja atacada pelos insetos. Portanto, não tem nada de mal, pelo contrário. Quem não gostar dessa tonalidade verde pode sempre aplicar estes produtos que estivemos a falar, com cor, para disfarçar essa tonalidade verde e ao mesmo tempo sabe que tem a madeira protegida contra os fungos e contra os insetos, porque o tratamento tem autoclave apenas vai esterilizar a madeira. Depois é conveniente aplicar esse tipo de inseticidas para que o bicho não ataque a nossa madeira. Ou seja, apesar de ela já haver tratada, não implica depois usarmos este tipo de produtos? Não, é sempre um complementar. Ou seja, isso é um pré-tratamento à madeira. Ela vai ficar protegida contra os fungos e contra os insetos. Este tipo de produtos vão protegê-las contra a intempérie, ou seja, contra o sol e contra a chuva. Portanto, apesar de ela já vir com esse pré-tratamento de fábrica, é sempre conveniente nós aplicarmos o tratamento para proteger, para estar exposto ao sol e à chuva. Uma coisa não invalida a outra. Agora, deixa-me só dizer, aqui, e ainda temos tempo, vou aplicar então a segunda camada do Olitec, porque este produto também carece sempre de duas de mãos. Ok? E então, vou ter aqui a fazer a aplicação da segunda de mão do Olitec. Pronto. Vamos fazer outra vez no sentido do veio da madeira. A madeira ainda está absorvente. Como vês, não há nada que escorra. Portanto, a madeira está a embeber totalmente o nosso óleo. E pronto. Uma dica que eu dou lá para casa. Ter sempre também à mão ou um paninho destes sem pelo, ou o papel absorvente, se houver necessidade de absorver o excesso. Sim. Neste caso, não foi necessário, porque a madeira até está bastante absorvente, mas se derem abundância, porque é um produto que também convém darem abundância para que a madeira receba todo este produto, temos então ali o papel ou o paninho. É só colocar, tirar o excesso. É só colocar e absorver o excesso. Eu posso exemplificar aqui. Sim. Para que vejam lá em casa. Um papel. Pronto. E eu facilmente vou... Aliás, aqui podes ver que quase nem fica. Pois não há quase excesso nenhum. Porque como a madeira estava absorvente, o produto vai todo para dentro do poro da madeira. Sim. Um pequeno teste. Eu não vou fazer aqui porque o grau de inclinação é grande, mas um pequeno teste que podem fazer lá em casa, porque dirão assim, então e como é que eu sei que a madeira já está hidrofogada? Quantas mãos vou dar? Vou dar duas, vou dar três, vou dar quatro. Sim, exatamente. Pronto. Um pequeno teste que podemos fazer lá em casa. Com um bocadinho de água, aplicamos sob a madeira e a madeira vai ter... A água vai fazer aquelas bolinhas, aquelas gotinhas, ou seja, a madeira já não o vai absorver. Portanto, quando a água ficar à tona da madeira e não for para dentro da madeira, está hidrofogada. Se, porventura, continuar a madeira ainda a embeber, temos que voltar a dar mais de mãos até que esteja completamente hidrofogada e resistente. Chegou-nos mais uma questão, Rui. Diz assim, a madeira que contém a nós, faz-se algum tipo de tratamento a mais? Não. Não. A madeira que tem nós é exatamente da mesma forma. O nó é uma característica da madeira. Há pessoas que vão gostar com mais nós, com menos nós. Agora, não exige que tenha um tratamento especial. Provavelmente, na zona do nó da madeira, o que vai acontecer é que é uma zona mais absorvente. Sim. Nós temos essa sensação quando tocamos na madeira. Aquela zona dos nós é sempre um bocadinho mais áspera, é um bocadinho mais absorvente. Portanto, talvez teremos que dar um pouco mais de produto naquela zona. No entanto, não é preciso fazer nada de diferente do que fizemos para o resto da madeira. Sim. Então, eu aqui já apliquei o óleo, vou então fazer a aplicação de um verniz. Sim. Para quem quiser e não quiser estar com tanta manutenção, vamos então fazer a aplicação de um verniz exterior. E só para terminar, este produto é de base sintética, portanto, eu, para lavar a minha trincha, utilizaria sempre o diluente sintético. Ok. Sim. Porque os clientes lá em casa, provavelmente, estão a perguntar, então, como é que eu faço depois a limpeza do pincel? Pronto. É sempre o diluente sintético, no caso dos produtos de base sintética, base solvente. Então, agora, se não te importares, passas-me aí o verniz exterior. Aqui tens. Pronto. Este é o nosso verniz exterior, da nossa marca. O que é que eu vou fazer primeiro? O passo é comum, já disse há bocado. Vou então, para que se consiga ver lá para casa, voltar a fazer a lixagem da madeira. Certo. Isto não é preciso fazer muita força. É mais... Lixa primeiro, senão depois não se ouve bem lá para casa. Ok. Aqui já está. Eu ainda tenho aqui o pano com o diluente, ainda está úmido, portanto, eu vou, então, limpar o pó. E agora é um passo ainda mais imperativo. Porquê? Porque vamos aplicar um verniz. E um verniz, até todos nós temos, do senso comum, a noção que funciona quase como uma cola. Exatamente, sim. Usamos ali, naquele material, no ratão, para agregar as fibras. E agora vamos usar aqui para proteger a nossa mesa. Portanto, não convém haver pó. Sim. Outra dica importante. Isto é tudo imobiliário de exterior. É claro que o mais fácil é nós fazermos isto no exterior. Agora, aqui há um problema que é, se nós vamos aplicar verniz, isto está um vendaval, e temos ali pó à volta, folhas, etc. Pode arruinar o nosso trabalho. Portanto, embora possamos fazer o trabalho no exterior, convém-se sempre fazer num sítio resguardado, porque senão pode-nos arruinar o trabalho. E depois estivemos a fazer isto tudo e ficamos com... E pronto, e ficam aqui coisinhas coladas e não convém. Exatamente. Agora, vou voltar a homogeneizar bem o produto. É um dos... do calcanhar daquilos, da secção de pintura. É a falta de homogeneização das latas. Seja de tinta, seja de verniz. É sempre muito bom a mexer o produto. É sempre um passo importante. Sempre. É dos mais importantes, é a boa homogeneização. Portanto, estas latas também, que é outra questão, pode parecer simplório, mas que eu acho importante, porque me colocam todos os dias. As nossas latas, da nossa marca, têm aqui uma pequena saliência, que é para onde devemos facilmente abrir a tampa. Porque há pessoas que depois tentam e amassam a lata toda e não conseguem abrir. Isto pode não parecer importante, mas é muito importante quando queremos reservar a lata. Porque se eu danificar a tampa, ela depois já não vai vedar como deve ser. E então, eu para o ano, que sobrou-me o produto, eu quero voltar a aplicar e tenho o verniz todo seco. Portanto, é importante também, e as nossas latas facilitam, porque têm aqui estas pequenas saliências, e então conseguimos abrir facilmente. Neste caso, é um produto de base aquosa, portanto, eu vou usar esta trincha de cabo azul, que podemos perfeitamente depois lavar com água, que ela já não vai reagir e não vai soltar o pelo. Portanto, eu vou, então, aplicar o nosso verniz. Enquanto aplicas, deixa-me só questionar-te aqui uma questão do Sr. António. É necessário lixar entre as duas camadas, tanto no óleo como no verniz? Ou é só esperar que seque e não precisamos de lixar novamente? No caso do óleo, não é necessário lixar. Porque, como viram, a própria madeira vai embeber todo o produto e não há qualquer necessidade de lixar. No caso do verniz, se quisermos fazer um trabalho perfeito, como manda a lei, é necessário lixar entre de mãos. Existe, e nós vendemos uma lixa específica para isso, até a maior parte das vezes está designado como lixa de verniz, na secção de ferramentas, que tem um grão, e o grão da lixa é, quanto maior for o grão, mais fininha é a lixa. Portanto, são sempre grãos 500 para cima, já é quase parecido com lixa de água, que vai fazer uma lixagem muito fina, só de maneira a uniformizar toda a superfície, para que, no final, o trabalho seja perfeito. Pronto, aqui eu já fiz a aplicação da primeira de mão do verniz, pronto, sempre no sentido do veio da madeira. Isto é muito importante, e principalmente quando usamos vernizes de cor, para não manchar. Sim. Ok? Portanto, fazer sempre, neste caso, o veio está nesta orientação, eu com a trincha vou sempre passar para este. Exatamente, sim. Também nos questionaram, Rui, como é que, no caso do óleo-teca cair em chão de tijoleira, como é que é limpo? Neste caso. Ok, boa questão também. Neste caso, é ter o diluente, um paninho com o diluente. Eu aconselho sempre, quando vou trabalhar, se eu vou usar um produto à base de água, eu tenho sempre um pano com água ao meu lado. Porquê? Porque se cair, eu sei que o solvente do produto é a água, limpo facilmente. Se vou usar um produto de base sintética, eu tenho sempre um paninho em bebida em diluente, que eu reservei ali, para se acontecer alguma desgraça, eu facilmente colo o pano limpo. Exatamente, sim. O importante é limpar na hora. Muitos dos clientes também chegam à nossa loja e dizem assim, olha, tiveram-me a aplicar um verniz ou uma tinta e aquilo já não sai. Não sai porquê? Porque o produto, apesar do produto ser dissolvido com o diluente, ele só dissolve enquanto o produto não está seco nem curado. Depois de curado, é muito mais difícil nós tirarmos aquele produto. Portanto, se deixarem curar o produto, talvez só com um decapante é que consigam tirar, está bem? Portanto, uma dica fácil, ter um paninho ao lado, embebem em diluente, caiu, não tem problema nenhum. Limpamos, ok? Ok, sim. Rui, estamos mesmo quase aqui a chegar ao fim, mas para terminar, o que é que tu aconselhas mais a fazer aqui na questão da madeira? Ok, aqui na questão da madeira, infelizmente não temos tempo nem para deixar secar, nem para dar outra mão. Manifestamente era insuficiente dar apenas uma de mão para garantir a resistência, tanto à intempérico, como à limpeza, como à utilização. Portanto, o que eu aconselhava sempre era deixar secar bem, dar outra camada e tínhamos o nosso mobiliário pronto para aproveitar o verão. Agora que estamos nesta altura de pandemia, que é tão importante e valorizamos tanto o espaço exterior, portanto, ficaríamos com os móveis perfeitos para aproveitarmos o verão da melhor maneira. Exatamente, sim. E a Rui, obrigada, porque acho que ajudámos aqui a desmistificar grandes questões, especialmente em relação aqui à madeira, que é uma coisa que também me perguntam muito como fazer a manutenção. Portanto, obrigada pela tua participação. Lá para casa, deixa-me dizer que se houver mais questões que não foram a responder, e nós, posteriormente, vamos responder. Obrigada por ter estado connosco e continuo nos dias de jardim.